A velocidade é show no esporte do SBT. Vai começar a temporada 99 da Fórmula Mundial. A categoria que deixa todas as outras comendo poeira. Os carros mais rápidos, pilotos que não tem medo de pisar fundo. Uma transmissão que coloca você dentro do cockpit. Grande Prêmio de Miami, domingo, dia 21, após o programa Silvio Santos. Fórmula Mundial, só aqui no SBT. Fórmula Mundial.